O que aconteceu que era prova de amizade Se alguém não se mora até o que eu não tinha Quem me dera ao menos uma vez Que sempre acreditei que era por brincadeira Que se importava assim no bando de chão De um homem, cura-se lá Quem me dera ao menos uma vez Que nem consegue entender Que o que aconteceu ainda está por mim Quem me dera ao menos uma vez Que sempre se convence que não tem o bastante Fala demais, isso não tem nada a dizer Quem me dera ao menos uma vez Que se fosse visto como o mais importante Mas nos deram espelhos e vemos o mundo doente Quem me dera ao menos uma vez Que sempre foi só Deus ao mesmo tempo É o mesmo tempo Se mesmo Deus foi o mundo doente Só não basta não deixar Deus conquistir Eu que sou minha peça Se eu sei só se me lembrar Eu sempre sei Deus e de boca pra mim Amém.